Pode saltar aqui, pode saltar aqui Tá curtinho pra caralho, hein? Vai pra baixo, vai pra baixo Vai pra baixo Vai pra baixo Bebe, vai pra baixo Aí Vai pra baixo Fácil pra baixo Tad IMF Taddeo Taddeo Depois dessa aventura que vocês viram aí, né, agora nós vamos continuar, né? Mas calma, tá cansado já de tomar aí, né? Já tô leu umas 5 vezes aí, Fábio, uma vez eu tô leu até aqui assim, nossa! Ó, mostra aqui ó, a camisa do homem que é molhada, você molhou a cueca, que coisa feia! Deixa eu ver se eu tô de coete, mostra o homem cueca molhada, nossa, ele tá desesperado! E o dinheiro do pobre então, olha como é que fica, olha lá! E eu molhei tudo no documento! Não, vambora gente, tá só no começo da aventura! E agora que vai ficar bagulho, acabou! Vou passar o canção no campo, pegar uma poeira braba e depois nós vamos chegar no riozinho! Olha só alegria! Vamo lá? Vamo lá! Vem com o pescador! Vamo lá! Tchau! Obrigado.